Música Voltamos com Vida Além da Vida Um programa que conta com apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União Situada Avenida Rangel Pestana, 233 Hoje entrevistando Francisco Cajazeiras Agora, doutor Francisco, como explicar Ressurreição de Lázaro A ressurreição de Lázaro, como aliás todas as ressurreições que são tratadas No Novo Testamento São explicadas tranquilamente pelo Espiritismo Com o processo de letargia Na verdade Lázaro não estava morto Lázaro sofria um processo letárgico A esse respeito de letargia, interessante Tem muito pouca coisa na literatura espírita Exceto o que Kardec fala Mas nós temos uma contribuição interessante da médium Ivone Domaral Pereira Ela coloca no livro Recordações da Mediunidade, que é um livro fantástico Ela era uma pessoa que, desde quando criancinha, quando garotinha, ela sofreu letargia Ela foi dada como morta Foi diagnosticada como morta Quer dizer, o responsável do diagnóstico de morte naquela época O farmacêutico e o médico não estava morto Mas a mãe não se conformava A mãe tinha algo intuitivo de que ela não estava morta Apesar de toda a aparência E a mãe, que era muito católica, ela foi no quarto, em determinado instante E orou sentidamente para Maria de Nazaré Que ela era devota, como boa católica E quando ela voltou, ela disse assim Olha, se ela tiver que morrer, me dá conformação Mas se não, não deixa ela ser enterrada viva E quando ela voltou para o quarto, a menina começou a chorar Então ela depois teve outros momentos de letargia E o que aconteceu com o Lázaro foi assim Ele passou por um processo de letargia E o Dr. Bezerra de Menezes diz Não estou falando que Lázaro tinha isso Mas ele diz uma coisa interessante Que é muito comum a letargia em pessoas que se suicidaram Daí porque a Ivone do Marau Pereira tinha muito com essa letargia Porque ela tinha se suicidado em outra encarnação E outra coisa que o Dr. Bezerra de Menezes fala em relação à letargia É o alcoolismo em vidas passadas Que pode levar a uma dificuldade nesse sentido Mas Lázaro estava lá letárgico E Jesus, sabendo que ele não estava morto Ele então aproximou-se de Lázaro E com a sua capacidade, a sua potência magnética, fluídica Ele impôs as mãos e ordenou a Lázaro Para que ele pudesse sair daquela situação Eu fico pensando que Jesus chorou Pelo menos dizem os evangélicos É, chorou pelo amigo Porque era muito amigo Mas eu imagino que Jesus chorou por causa da fragilidade de Lázaro Ele estava naquele instante quase que se libertando Quase que desencarnando no momento errado E ele saberia então que não era o momento de desencarnar Jesus? Jesus, com certeza, conhecendo profundamente aquele espírito E sentindo, sendo um grande psicólogo Claro, uma mediunidade profunda Ele então conseguiu perceber Que Lázaro de alguma sorte Estava forçando para se libertar do corpo Num momento que não devido E por isso eu penso É uma interpretação particular minha Eu penso que Jesus chorou nesse sentido É lindo Com preocupação com Lázaro Bonita interpretação Mas todos os casos de ressurreição São explicados facilmente pelo Espiritismo A partir dos estados de morte aparente Os estados de letargia Que são revertidos magneticamente Através do passe, por exemplo E o que dizer das experiências relatadas Dos que desligados do corpo Voltam e contam Que entraram por um túnel Que viram uma luz Que os chamavam Parece que coincidem todos os relatos Os estudos que falam sobre isso Que começaram com o Dr. Raymond Moore Jr. Nos Estados Unidos Um psiquiatra e filósofo Na verdade primeiro filósofo Depois psiquiatra Ele começou já a pensar A estudar esses casos A ter ciência desses casos Ainda quando era filósofo Quando tinha terminado a faculdade Depois ele entrou na psiquiatria Na faculdade de medicina E ele continuou a ver Então esses casos As pessoas têm relatos comuns Claro que cada pessoa Tem as suas características Mas se eu pegar, por exemplo 100 casos de pessoas Que narram uma experiência De quase morte Nós temos alguns pontos Que se repetem com frequência Um desses pontos É a elevação acima do corpo A pessoa se sente fora do corpo Vendo o corpo de cima Descreve assim Eu vi o meu corpo lá embaixo Uma outra descrição Muito comum É essa entrada em um túnel É Essa entrada em um túnel Também que pessoas Que têm desenvolvimento consciente Podem sentir Então se sentem E se sentem depois Num encontro Com um ser angelical Um ser luminoso Que varia que ser É esse De acordo com a religião da pessoa Então por exemplo Um cristão vai pensar em Jesus E assim por diante Então você tem vários pontos em comum E os cientistas materialistas Tentam justificar e explicar isso Por alterações metabólicas Dos neurônios Pela falta de oxigênio Ou pelo uso de algumas drogas Durante a tentativa de tratar o paciente Mas não explicam sabe o que? Como é que essas pessoas Viram situações fora do corpo Por exemplo Que não estavam no local E uma outra pesquisa Que foi feita é o seguinte Se uniu grupos de Experientes Da EQM Da experiência de quase-morte E grupos que não tinham passado por nada Todos leímos Não conheciam medicina E pediram Para os que tinham a experiência Escrever Descrever Como tinha sido A ressuscitação cardioponar Que os médicos fizeram Pois os resultados Daqueles que tiveram EQM Foram os mais próximos da realidade Então mostrando Que eles realmente tinham visto A ressuscitação cardioponar Agora O avanço da ciência No campo da neurologia É suficiente para explicar A vida além da vida Está tendo condições para isso? Eu digo o seguinte Nós estamos nos encaminhando E tocando essa realidade A questão ainda São os paradigmas científicos Porque se sabe que Toda ciência Ela tem uma base Essa base é quase que uma crença Então imagina assim Se os meus paradigmas São materialistas Se para mim Só pode haver explicação Em cima do material Tudo o que eu tiver Em termos de análise Sobre fenômenos Eu não saio daí Então hoje Nós temos Um ramo de estudos Dentro das neurociências Que é a chamada Neuroteologia Que estuda exatamente Essas questões do espírito Das neurociências E dos comportamentos E vivências Místicas ou religiosas Então hoje se sabe Por exemplo Que nós temos áreas Do nosso cérebro Que se relacionam Com os estados religiosos Os estados místicos O êxtase O oração Essas regiões Do lobo parietal Direito Que é uma região do cérebro E um pouco do lobo temporal Direito também E até mesmo hoje Há um pesquisador norte-americano Que chegou à conclusão Isolou um gene Que ele diz que é o gene de Deus Bom, claro Significa o seguinte O gene da religiosidade E ele é um Um genetista conhecido Jim Hammer E escreveu um livro Chamado O Gene de Deus Traduzido no português Aqui no Brasil E ele diz o seguinte Existem E na opinião dele Cerca de duzentos genes Relacionados com a crença E quando pergunto Então pergunto a você Deus foi criado pelo cérebro Ele diz assim Eu não posso afirmar isso Mas está se estudando Daqui a pouco Vão se explicar os milagres O que eu posso dizer Ele diz Ele afirma É que Isso tem a ver com a religiosidade Se Deus formou esses genes Para que a gente possa Ter a possibilidade de conhecê-los Eu não sei E não sabe por quê Porque o paradigma é materialista Mas eu particularmente Que li o livro dele Acho que ele acredita nisso Ah, deve acreditar Está pesquisando Porque ele Está buscando Alguma explicação Porque ele por si só Quer uma resposta Não é? Agora o bonito Que vai se explicando Muita coisa Sobre os milagres Ditos milagres Nós temos Kardec Aí explicando Tanta coisa bonita Através das obras Da codificação E agora Todos os psiquiatras Que eles estudam E nós vamos tendo Alguma explicação Agora Depois de todos esses assuntos De tempo De espaço Que nós podemos entrar Com Lázaro Quanto tempo devemos esperar Para sermos enterrado? Nós estamos falando Porque as perguntas Dos ouvintes O medo de ser enterrado vivo O problema da cremação É sempre uma indagação Em relação Em relação A questão de ser enterrado vivo Hoje num grande centro É bem remota A possibilidade Porque se nós temos Aparelhagem Para dar um diagnóstico De morte aparente De morte real Eu tenho por exemplo Um eletroencefalograma Que vai me mostrar Dependendo da clínica Do paciente Eu posso dizer Existe morte encefálica Mesmo o eletrocardiograma Um exame simples Poderia me levar A ideia De que o paciente Estava ou não morto Por quê? Porque na letargia Embora a aparência De morte Porque a pessoa Passa a ficar fria A pessoa passa A não se sente Os batimentos Não se ouve O coração batendo Nem o pulso A pessoa pode Inclusive Se demorar Porque o comum É que acontece Por algumas horas O comum Que eu digo Do incomum Mas pode acontecer De passar alguns dias No caso de Lázaro Já fazia três dias Que a gente estava lá Então Só que nesses casos O que existe É um rebaixamento Profundo Das funções vitais Mas o coração Continua batendo Só que de maneira Tão fraca Que é imperceptível Há uma tentativa De ouvir Os pulsos Continuam acontecendo Só que o sangue Pelo fato Da circulação Estar diminuída Ele está sendo Priorizado Para áreas Vitais Como é o caso Do cérebro Do coração E dos rins Porque se esses Órgãos Ficarem algum tempo Sem oxigênio Nós teremos repercussões Muito complicadas Para a vida da pessoa Então Se eu tenho Num centro De mediana Possibilidade Médica A chance de você Não ser diagnosticado Corretamente Na sua morte É muito pequena É muito pequena Então Enterrado vivo Com certeza não Agora Na doação Do ponto de vista Digamos assim Da desencarnação Porque existe o processo De morte Que é o corpo Que morre Porque ele se descontrola E ele vai se decompor Mas quem desencarna É o espírito Porque está encarnado Está ligado ao corpo Do ponto de vista Da desencarnação É interessante Que se busque Se a pessoa Vai ser inumada Se ela vai ser enterrada Cerca de 24 horas Se vai sofrer O processo Vai ter o seu corpo Cremado Então melhor Esperar umas 72 horas E o cérebro Já está bem estudado Ou ainda falta muito Para conhecer Este órgão Tão importante Eu digo que o cérebro Está muito mais conhecido Hoje do que nunca Então tanto Que a nossa década Nossa era Eu chamo de uma era Cerebrocêntrica Porque tudo Está relacionado Com o cérebro Tudo o que a ciência Vai estudar No ser humano Ela vai buscar Em termos de cérebro Então se conhece Muita coisa do cérebro Mas não se conhece Tudo não Tem muita coisa Ainda por desenvolver Mas esses pontos Esses encontros Que nós vimos aí Esses momentos Em que a gente Toca a espiritualidade Imagina Se os cientistas Há 50 anos Falariam disso Não Hoje os cientistas Falaram Vê que existem áreas Relacionadas com A espiritualidade Com a religiosidade Com o sentimento De Deus Que bom Com as experiências místicas Infelizmente Chegamos ao fim Nós estamos Enriquecidos Com a sua entrevista Doutor E nós esperamos Até a próxima semana Contar com vocês Queridos telespectadores E nós esperamos Obrigada Osĩ E aí E aí